Fala aí galera que assiste meu canal, aqui é Gabriel Soares com você mais uma vez E galera, nós estamos começando agora com a minissérie de Minecraft, galera Quem não gosta de Minecraft, assistem, fica aqui conosco E já já nós vamos acabar, velho Sabe, quando bater a meta de mil inscritos Vai ter um vídeo novo pra vocês Galera, tá ligado que vai vir outra nova série pra vocês Então vamos lá, se divertir, falou? Isso aí, tá É, eu sou meio bobadão, hein Não é, não é, eu sou rápido Tchau Vamos ver Mais um vídeo aí 3, 2, 1 E galera, também está me ajudando aqui a fazer essa live do Micael Lucas Se inscreve no canal dele, tá ligado, galera? Se inscreva-se no canal do Micael Lucas Então, nós vamos começar com a live já já Então, espera um pouquinho aí, vocês, tá bom? Meus inscritos, hein? Não vai ser Vamos lá Tchau 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 Tchau